Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Nome Livro. No episódio de hoje nós vamos conhecer o escritor americano William Blake Crouch e o seu livro Upgrade. William nasceu perto da Carolina do Norte, é graduado em inglês e redação criativa. Publicou seus dois primeiros romances em 2004 e 2005, além de ter participação em antologias. Já o seu livro chamado Upgrade. No meio da madrugada, o agente Logan Ramsey entra em um laboratório clandestino à procura de provas de um crime, sem fazer ideia de que sua vida está prestes a mudar. Um som estranho, uma explosão, então silêncio. Logan acorda em um leito de hospital, sendo atendido por profissionais usando trajes de proteção biológica, enquanto sua esposa e filha o observam atrás de uma barreira de vidro. Os médicos informam que ele foi infectado por um vírus capaz de modificar sua estrutura genética, embora os exames não tenham detectado nada. Depois que a febre e a dor passam, Logan começa a enxergar o mundo com mais clareza. Ele está mais forte, mais inteligente, mais rápido e suas habilidades parecem aumentar a cada dia. Algo revolucionário está em curso, algo capaz de mudar a própria definição de humanidade e trazer consequências devastadoras, caso caia nas mãos erradas. Logan é a única pessoa no mundo que pode deter a catástrofe iminente e impedir a morte de milhões de pessoas, ainda que para vencer a guerra, ele tenha que confrontar seu passado sombrio, desafiar o governo e se transformar em algo que jamais imaginou. Uma trama intimista, com proporções épicas. O Big Great explora as implicações éticas e sociais da tecnologia. Ao mesmo tempo que questiona os limites da humanidade e nosso infinito potencial. E para aguçar sua curiosidade, segue aqui um textinho do livro Upgrade. Abre aspas. Eu não sou um homem religioso, mas olhando agora para a vastidão da paisagem diante de mim, acredito em Deus. Eu acredito porque apenas uma força divina poderia criar algo tão majestoso quanto o Vale da Morte. As montanhas, ao fundo, parecem quase pintadas. Uma justa posição contra o brilho implacável do sol escaldante. O silêncio aqui é tão opressivo quanto o calor, interrompido apenas pelo som fraco do vento, que por vezes eleva minúsculas tempestades de areia que se dissipam rapidamente. É um lugar que te faz sentir pequeno, insignificante, e eu nunca me senti mais sozinho em toda a minha vida. Fecha aspas. O livro está à venda no site da Amazon ou pela editora intrínseca. Vale ressaltar que o autor tem outros livros publicados, entre eles Abandono, Famosos, Corra, Matéria Escura, Bom Comportamento, Geada de Verão e muito mais. Gostou? Já corre lá no meu Instagram, moniquemm18, que eu vou marcar a página do autor para que vocês possam conhecê-lo um pouco melhor. Muito bem, livro falado, escritor, comentado e dicas recomendadas. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro Não Me Livro. Você já conhece a revista literária O Book? O Book é uma revista que tem um conteúdo voltado para contos, poemas, entrevistas, dicas e promoções editoriais. Se você é autor ou autora nacional e quer visibilidade para sua carreira e sua obra, O Book é uma excelente opção. A revista também publica textos autorais de contistas e poetas, além de proporcionar espaço para editoras criarem seus próprios portfólios. Não perca tempo. Para mais informações, entre em contato pelo Instagram, arroba O Book BR. Acompanhe também pelo canal do YouTube, arroba O Book BR. Ou acesse o site www.obook.com.br barra revista. Em caso de dúvidas, envie um e-mail para O Book, a revista literária que cresce diariamente. E aí E aí Obrigado.